Olá, boa noite! Estamos começando mais um Encontros do Samba aqui na TVE. Meus parceiros Vinícius Machado e Tom Massaro e amigos também já estão a postos para receber nossos convidados. Hoje o dia é da Unidos da Vila Mapa, que vem da Lomba do Pinheiro, aqui da capital. Da Bom Jesus vem a Copacabana e encerramos com a grande campeã do Grupo Especial de Porto Alegre, a Estado Maior da Restinga. A Lomba do Jesus Minha comunidade A Gloriosa da Zona Leste Minha sereia querida Vamos lá! A Bom Jesus é a comunidade É alegria, é alto astral Eu sou Copacabana Sou Amazônia neste Carnaval A Bom Jesus é a comunidade É alegria, é alto astral Eu sou Copacabana Sou Amazônia neste Carnaval E manda diz o que vem Vem cantar Um Eldorado de folclore Nessa viagem às guerreiras Os grandes mitos vão guiar Em cantos onde a fantasia E era a sedução por a magia Já se formou um rio a chorar Vitórias regem assortuantes pra enfeitar Realdade, um ato de amor Ao luar exala o perfume da flor A sereia A sereia, uma bacabana bacana vem mostrar Cubana, bela noite, abençoar Virar por um lindo canto a recuar E o cacique vem sambar A sereia, uma bacabana bacana vem mostrar Cubana, bela noite, abençoar Virar por um lindo canto a recuar É, maior riqueza do meu Brasil Lendas e mitos culturais Pulmão do planeta Floresta, mãe natureza Dos cílios a inspiração As matas quero preservar Respeite a nossa vida, o nosso lar Dos cílios a inspiração As matas quero preservar Respeite a nossa vida, o nosso lar A bom Jesus é a comunidade É alegria, é alto astral Eu sou Copacabana, do Amazônia neste Carnaval A bom Jesus é a comunidade É alegria, é alto astral Eu sou Copacabana, do Amazônia neste Carnaval Encontros do Samba aqui na TVE Olha, já estamos aqui recebendo agora a comunidade da Bom Jesus Representada aqui pela Copacabana Ao meu lado, o Pinha, da Comissão do Carnaval E também o Deoclésio Sejam bem-vindos à TVE Quero começar perguntando para vocês sobre esse tema Qual é o tema que a escola está apresentando agora em 2013? Primeiramente, boa noite a todos Principalmente a comunidade da Bom Jesus, Zona Leste Dona Zilá, presidente de honra da Copacabana Meu amigo Eduardo Dias, o Duda Que é o administrador agora Que está chegando na Copacabana com um novo projeto Uma nova ideia, uma nova dinâmica de Carnaval Até porque a comunidade É uma comunidade que merece todo esse empenho Que a gente quer fazer no Carnaval Tema de enredo do Copacabana 2013 É a lendas e mistérios de uma Amazônia brasileira Esse é o tema da Copacabana Que mistérios são esses? Há diversos, né? A gente se fala de Amazônia Isso que está se falando de Amazônia brasileira São diversos Tem da Iara, tem do Canto do Irapuru Tem Jaci, que tanto que chorou chegou a formar um rio Enfim, tem diversas nuances Para a gente explorar bastante a questão do tema de enredo da Copacabana este ano Lembrando, Alain, que o Pinha fez parte Os comentaristas lá Da transmissão da TVN, né, Pinha? É verdade, Vinícius A gente teve a oportunidade De poder fazer parte do time da TVN De comentarista E se precisar, tem mais de novo, né? Pinha, você estava falando do tema Do tema enredo de 2013 Só que no começo do ano A Copacabana tinha anunciado o tema Que é falar do Carlos Medina O porquê que teve essa troca de enredo? O que aconteceu nesse sentido é que A Copacabana Com algumas dificuldades que se encontrava Procurou parceria para viabilizar de uma forma melhor o seu carnaval, né? E dessa forma chegou ao Duda Para ser o administrador da Copacabana O Duda veio com um projeto novo Que, inclusive, o projeto contempla o Além Carnaval Não somente fazer a Escola de Samba No Carnaval agora Tem projetos para ser implantado dentro da Escola de Samba Juntamente com a comunidade E dessa forma veio também o Reinaldo Que é o carnavalesco da escola Com essa ideia de um tema enredo novo Mais um carnavalesco carioca Exatamente É, também é carioca ele Mais um carioca, se for o caso Mas acredito que o intercâmbio e a colaboração Está sendo importante Mas o Reinaldo, na realidade, já é quase gaúcho É, cariucho, né? Que chamam, né? Ele está dentro do contexto do carnaval Isso é muito importante para a gente também Eu acho que sim, né, Vinícius? Porque essa troca de figurinha Tu pode falar para que tu estivesse no Rio de Janeiro Já pela segunda vez Cantando e defendendo o Samba lá no Salgueiro, né? Tu sabe da importância que é A grande força do carnaval do Rio de Janeiro E nós não podemos desconhecer Nem deixar de usar o talento da rapaziada Que vem do Rio de Janeiro Eu estava falando da comunidade Vou pedir para o Deocles agora De repente, que eu vou falar um pouco aqui A gente sabe que a Bom Jesus ali é uma comunidade muito grande Ela tem uma força dentro da comunidade E agora com esse trabalho novo Como é que está sendo feito Para trazer a comunidade de volta para dentro da escola? É um trabalho muito bom Primeiro eu quero agradecer a direção do TV A direção do programa Essa oportunidade de vir Conversar com os carnavalescos sobre a Copacabana E eu também quero presentear aos dois apresentadores A nossa camisa da Copacabana Vou mostrar a camiseta aqui, né? É, pode mostrar Esse é um trabalho que a gente vem fazendo Fui convidado pelo Duda para participar desse trabalho E a gente está colaborando aí A comunidade tem respondido com grande força Nossos ensaios Tanto de quarta como de domingo Tem, bem dizer, lotado a nossa quadra Domingo Nossa quadra ali fica lotadinha Com o ensaio iniciando às 20 horas 21 horas Que vai até a meia-noite E a resposta da comunidade tem sido muito boa E os ensaios então É os domingos A partir das 19 horas Quartas e domingos Vocês estão concorrendo com o samba do guerreiro No domingo Não, a gente não concorre com o samba do guerreiro A nossa comunidade ali em volta Ela consegue lotar a nossa quadra E dar a resposta que a gente precisa Para continuar esse trabalho Que é um trabalho que Um, dois, três, quatro anos É um projeto do Duda E da direção da escola De fazer um carnaval Para agradar ali a comunidade Para agradar os carnavalescos E de repente Lá na frente Fazer outras coisinhas mais Presidente Se pudesse escolher um ponto positivo E um não tão positivo Não, presidente não Ah não, perdão Deu o clésico Deu o clésico Como é o nome da presidente? Dona Zilá Dona Zilá, um abraço Um abraço para a senhora Que está fazendo um grande trabalho Dentro da sua comunidade Fala, Leocles Leocles, se pudesse escolher Então um tema positivo E um não tão positivo Da escola agora Nesse tema Em 2012 O desfile de 2012 O que escolheria? O tema positivo É a comunidade Que vai participar Nós estamos com um projeto De dez alas Mais a ala da bateria E a comunidade Participando Com toda a sua força Aqueles que estavam Fora da escola Estão voltando Os familiares Que estavam Fora da escola Estão voltando Todos para dentro da escola Então esse é o ponto alto Do nosso trabalho É trazer a comunidade Para dentro da escola E depois na avenida Dar uma resposta Para o público carnavalesco Mas essas dez alas Vão vir com quantos integrantes? Olha Em torno de cinquenta A sessenta pessoas No mínimo Cada ala Cada ala Mas vocês estão fazendo Algum tipo de trabalho Para que a comunidade Venha Vai ser doado Alguma fantasia Algo nesse sentido? Esse trabalho nosso Com a comunidade Ela depende De algumas coisas Nós temos muita Colaboração De várias pessoas Que estão colaborando Inclusive Quero citar Que uma Que teve até pouco Deve estar indo conosco Que é a Unira Que nos fez um lindo vestido A nossa porta-bandeira E tem colaborado Conosco Assim como outros Integrantes Que estão colaborando Que eu não consigo Agora dizer o nome Mas são pessoas Que estão ajudando De uma forma ou de outra Ou na parte administrativa Ou na quadra Que nós estamos fazendo Modificações na quadra Para o bem-estar Do nosso povo Para a nossa comunidade Então está chegando Pessoas que estão ajudando E possivelmente Dentro de um trabalho De um regime financeiro Que a gente precisa ter A parte financeira Boa para apresentar Essa escola De repente A gente vai Ajudar Ou colaborar Ou dar a fantasia Para aquelas comunidades Mais Menos Poder aquisitivo Você citou A Onira Pereira Que deve estar assistindo E A estandarte Mais famosa Do nosso carnaval Se chama Onira E que fez Ela desfilou No carnaval de Rio de Janeiro E a sua filha Também aqui Desfilou como estandarte No Rio de Janeiro E tem uma coisa Muito interessante Que é a Carol Que ela é carioca Boa noite Carol Ela é carioca E é a primeira estandarte A desfilar A primeira estandarte A desfilar No carnaval de Porto Alegre Fala para a gente O que está sendo para você Como é que é Essa modificação Que no Rio de Janeiro Não tem estandarte Bom, boa noite a todos Eu quero dizer Que para mim É uma experiência nova Apesar de ser O segundo ano Que eu estou aqui Mas assim Eu optei em ser estandarte Porque só tem Aqui no Rio Grande do Sul No Rio não tem E eu gostei da beleza Gostei de tudo Que uma estandarte faz Essa saia bonita Tudo é bonito Então eu preferi Ser estandarte Estou gostando Estou tendo o apoio De muita gente E é isso, cara Enquanto a rapaziada Vamos preparando ele Para a gente tocar de novo O samba e rede ali Que eu vou conversar Com a menina aqui Vamos preparar Olha só Eu queria que vocês Levantassem um pouquinho Por favor Pessoal que não está indo No ensaio da Copacabana Olha a beleza De mulher bonita Que você está perdendo lá Queria perguntar para vocês Como é que está sendo A preparação Para vocês continuarem Com essa forma Maravilhosa Jennifer Tudo bom É um pouco de academia Umas corridinhas De vez em quando Ajuda na avenida Quando chegar a hora Do Pega pra Capai A gente está Com disposição suficiente Para atravessar a avenida toda Então vou mostrar toda essa beleza Na dança Rapaziada da Copacabana Vamos lá, Xande Canta o samba Samba e rede do Carnaval 2013 Alô Bom Jesus Minha comunidade A gloriosa da Zona Leste Viu? A Bom Jesus é a comunidade É alegria É alto astral Eu sou Copacabana Sou Amazônia Neste Carnaval A Bom Jesus A Bom Jesus é a comunidade É alegria É alto astral Eu sou Copacabana Do Amazônia Neste Carnaval E o meu amigo que vem Vem cantar Um é o dourado de folclores Nessa viagem às guerreiras Os grandes mitos vão guiar Encantos onde a fantasia E era a sedução por a magia Já se formou um rio a chorar Vitórias erjas Surtuantes pra enfeitar Realidade Um ato de amor Ao luar exalou Perfumindo a flor A sereia Com a Bacabana bacana Vem mostrar O Panabela a noite abençoar Irapuru um lindo canto a ecoar E o cacique vem sambar Sereia Com a Bacabana bacana Vem mostrar O Panabela a noite abençoar O Irapuru um lindo canto a ecoar É maior riqueza do meu Brasil Lendas e mitos culturais Pulmão do planeta Floresta Mãe natureza Nos rios a inspiração As matas quero preservar Respeite a nossa vida o nosso lar A Bom Jesus é a comunidade Aqui com o cantor Xande Alexandre Correia Xande Correia Apresenta a rapaziada que está com você aí Esse aqui é o Alex Conhecido como Unha Esse é o meu braço direito Esse aqui é o espiriteiro Novo integrante do nosso amor E a rapaziada Ele tem um irmão igualzinho a ele É igualzinho Canta também? Canta Aí lá na Imperador A gente chamava eles de pingo e goteira Elas são um pai comparecer O pai deles é o fugareiro Nós aprendemos as espiriteiras Mas eu quis Eu quis Dar essa ênfase assim pra você Porque Como diz no Sambirredo A Bom Jesus é a comunidade E você faz parte Da comunidade Da Bom Jesus Lá da Copacabana Conta como é que é Pra você cantar na escola Que eu sei que você gosta Primeiramente Boa noite a todos vocês Pra mim é uma emoção muito grande Ainda mais eu que Me criei dentro da comunidade Da Bom Jesus Como se fosse um clube de futebol Saí das categorias de base Passei pela bateria do mestre Nenê E graças a Deus Eu recebi essa oportunidade E estou defendendo Essa escola maravilhosa E pra mim é um orgulho muito grande E está fazendo parte desse time aí Parabéns pra você Uma boa sorte E parabéns também Para o rapaziada aí Que apostou Nessa força da comunidade Né, Pinha? Com certeza A força da comunidade É o que nós imaginamos E nós pensamos E esse é o recado também Que a gente dá para a comunidade Que é o seguinte A Copacabana Desde alguns anos atrás aí Vinha fazendo um carnaval De uma forma Precária Pela situação normal De uma escola Que é do grupo de acesso E agora com esse novo projeto Uma nova mentalidade A gente quer implementar Uma situação de que A comunidade pode ir para a avenida Que vai ver lá na cabeceira da pista Uma boa escola Uma escola que esse ano Não vem somente Aí comunidade Vou dizer de novo aqui Agora que é para todo o Rio Grande saber A comunidade esse ano Vem para Ser campeão do carnaval Do grupo de acesso Ela vem somente Para tentar se manter no grupo Ou tentar fazer o carnaval de passagem E para quem quer Acompanhar os ensaios da escola Como faz? Quais os dias? Quem quiser acompanhar os ensaios Da Copacabana É todas as quartas A partir das 20 horas É o ensaio técnico Mais de ajuste Mas está sendo também Uma boa resposta Da comunidade E aos domingos É o ensaio valendo Show Todo mundo fardado Bem bonito E esperando logo É fácil trabalhar na Copacabana Porque ali ao lado Tem a comunidade Tem toda aquela comunidade Da Bom Jesus Que gosta de carnaval Gosta dessa cultura popular É um povo muito acessível Para essa situação Então na dinâmica Que o Duda está incrementando Lá Está comigo Está com o Deoclésio Meu amigo Sandro Ferraz Também está dando uma força Na qualificação da harmonia Como o Deoclésio O Nira Pereira Então existe todo um aporte Para que a Copacabana Realmente mude de cara E esse ano Vá para a Avenida Tentando sem dúvida Buscar o título do acesso Que assegura a sua passagem Para o grupo A Mas como você está falando Do Duda Que ele é irmão do Preto Cheguei a dizer isso Que é presidente Que é presidente Do Estado do Maior da Rexinga Estou dizendo que tem Essa parceria entre Copacabana e Estado do Maior da Rexinga Eu sei que no Estado do Maior da Rexinga Eles têm um projeto Não só de carnaval Um projeto com a comunidade Que é trazer a comunidade Para dentro da escola E fazer projetos De aprendizado De merceiro do Porta Bandeira Aprendizado de costura Eu sei que o Estado do Maior da Rexinga Tem esse projeto O Duda Juntamente com o Preto E com vocês Vão trazer esse projeto Para dentro da comunidade Da Copacabana Lá da Bom Jesus Que também é uma grande comunidade Exatamente Por isso que eu falei Que a Copacabana Fazer o Além Carnaval Uma escola de samba Ela é regida Pelo carnaval Apresentar produto final No dia X Lá na Avenida O destino da escola de samba Mas durante todo o período Todo o ano A Copacabana Tem um espaço privilegiado Tem uma Uma quadra de ensaios De bom tamanho De boas dimensões Que Será usada Ao longo do ano Para uso da comunidade Com Advogados Ginecologista Situações Que 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 favoreçam A comunidade A chegada A comunidade Ali Durante o período Não Carnaval Essa será a função Da Copacabana Trazer a comunidade Para dentro da escola E a comunidade Que 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 faz a escola de samba Quem está lá Só tem que observar Esse detalhe aí De oferecer A escola Para a comunidade Ok Muito obrigado Pinho Obrigado Deoclésio Bom Carnaval Sucesso Para vocês Agradeço também A esse presente Quero dizer Que eu vou com ele Lá na escola Vou visitar a escola Com esse presente Pois é Tomara que todo o pessoal Aqui vá lá E quem está em casa Também nos vendo Escutando nessa hora Compareça Todas as quartas E aos domingos Nós queremos também Agradecer a direção Da TVE Porque essa oportunidade É um dos fatores Que vai ajudar A melhorar o Carnaval Do grupo De acesso E do grupo A Parabéns A geração da TVE Que continue A favorecer Nossa Carnaval A cenoura da classe Muito obrigado Pinho Depois do intervalo Então tem mais Encontros do Samba Com a Vila Mapa É gente É mater, é pó É raça, é força, é irmão Alma brilhante como o sol De todo mundo no seu coração É gente, é cor, é amor É pouco alegre o seu chão É roxo, é gosto, é coragem Imperadora a sua paixão Sorriso e felicidade Do início ao raio da tarde Sem dúvidas, sem comentários Tomou conta de toda a cidade Tava a vida a falar para o povo E tocar uma linda canção Tanto para o velho ou para o novo Ele sempre estendeu a mão É o russo, é o russo, é o russo, meu irmão É o russo, é o russo, é o russo, nosso irmão Alô, Vila Mapa Vai, eu sou gaúcho De bomba, xixi, marrão Genuíno e brasileiro Dos pampas, meu doce e rincão Eu sou gaúcho Vai, eu sou gaúcho De bomba, xixi, marrão Genuíno e brasileiro Dos pampas, meu doce e rincão Vai, meu Rio Grande Vai, meu Rio Grande Das lindas veredas Oi, olha o índio, olha o índio, olha o índio Do índio nativo guerreiro Cortado por um céu azul Foi terra Terra abençoada Colonizada pelo invasor Atravessando Atravessando fronteira Atravessando fronteira Em meio a disputa do poder Olha o índio, olha o índio, olha o índio O índio trabalhava pra valer Ei, cigano Ei, cigano Ei, cigano Ei, como os imigrantes Colores do nosso chão Ei, cigano Ei, cigano Peço destino na palma da mão Ei, cigano Ei, como os imigrantes Colores do nosso chão E surge do rio branqueamento Pra censar a missa e geração Mas a coisa africana Plantou raiz em nosso coração Esse mosaico cultural Cresce o gaúcho A educação formal Corta os costumes Os seus costumes Os seus costumes E tradições Ele quer sem o povo Arte Nacional Pega tua vida Tem bandão a noite inteira Pra dançar a criança Jó de paz na mancheira Jó de paz na mancheira Tem bandão a noite inteira Pra dançar a criança Jó de paz na mancheira Jó de paz na mancheira Hoje eu lembrava do nada Júlita, Feliz, Altaminha Jó da Vila Nova 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 Encontros do Samba Aqui na TVE Já estamos de volta E agora Com a Unidos da Vila Mapa Conosco aqui na mesa Recebemos Nosso presidente Mais conhecido como Baia Chamado Arlindo, né? Quer se conhecer como Baia E também o diretor de Carnaval O Jorge Gonçalves Bem-vindos Quero começar perguntando Para vocês Sobre esse tema Que a escola está apresentando Agora em 2013 Bem, o tema Diversidade Cultural do Rio Grande do Sul E suas diversas diversidades Nos proporciona na avenida Um grande carnaval Isso está sendo bem Difundido pelo nosso carnavalesco O senhor Almeida E então o que acontece? A Mapa conseguiu três meses Antes do carnaval Entregar para todas as suas alas O nosso modelo E as alas já estão trabalhando O que nos atrasou um pouquinho Foi o barracão Mas já estamos entrando para dentro dele O chão da escola está muito bom E eu até cobrei do meu presidente O presidente Só precisamos dos carros E ele disse Não Jorge, vai sair a tempo Foi uma das coisas que eu pedi para ele A condição de trabalho Porque o restante a gente atrasa A gente tem muitos amigos Muitas parcerias A minha ala Por exemplo Onde eu vou A minha ala vai junto Já tem 80 pessoas E eu vou parar por aí Porque para não Destoar do contexto da escola Não adianta tu vir com 200 pessoas numa ala E 30, 40 na outra Então a gente vem num contexto Tecnicamente muito bom O samba Vocês estão vendo aí É excelente Feito lá na Na quadra da Mangueira Pelo Ciganariê E provavelmente Promessa dele Vem na avenida conosco Isso vai engrandecer ainda mais O nosso carnaval Então dependemos Só uma deixinha para você Que não sabe quem é o Ciganariê O Ciganariê É um dos cantores Da Estação Primeira de Mangueira Faz parte do carro som Não, ele é um dos cantores oficiais Da Estação Primeira de Mangueira É verdade É peso Ele, Luizito Mas o Zé Paulo Exatamente Então estamos no caminho certo A gente Na mostra de São Merredo É Colocamos ali Parte do nosso trabalho Que a gente está fazendo Na quadra Quadra lotada sempre Eu agradeço a nossa comunidade Pelo apoio Porque Algumas pessoas Desconhecem, Vinícius É Que a harmonia musical Não é só a harmonia Da escola E sim o contexto todo A escola Inclusive a arquibancada Cantando Isso vai nos ajudar bastante Como é uma escola de comunidade A gente está trabalhando muito Em cima disso Para termos um 10 Lá na harmonia musical Quero voltar ao tema A questão do tema Enredo E perguntar sobre qual Diversidade é essa Que a escola vai trazer Essa diversas diversidades Do estado do Rio Grande do Sul Vem Deus dos primórdios Deus dos guaranis Os pampeanos Os gês E Depois entramos lá dentro da colonização Dentro do próprio samba Consta o branqueamento Que a gente teve Que a gente teve no nosso estado Do Rio Grande do Sul Com a invasão Dos portugueses Espanhóis Italianos E aquele segundo grupo De poloneses Chineses Enfim Entramos dentro do nosso folclore Gaúcho Que é bem Bem enfático Dentro da própria Diversidade religiosa Os ciganos Que vai ser um show na avenida E lá a nossa última ala Que eu ressalto muito Vai ser uma coisa muito legal Na avenida Porque a diversidade Ela tem que ser contada num todo Então lá daqui a pouco Aparece o Jorge Com todo esse tamanho Saindo do armário E se assumindo Essa também é uma diversidade Entendida Será Jorge? É, é difícil Dentro do contexto Que vocês me conhecem No carnaval Mas eu estou dando um exemplo Me deixou meio Meio agora desconfiado Só uma brincadeira Para a gente descontrair Não, não Eu quis colocar para vocês A última ala Ela vai ser muito descontraída Porque realmente A gente vai contar Na íntegra A diversidade Das diversidades Do estado do Rio Grande do Sul Até um estado machista E racista A gente sabe disso Que as coisas são ocultas Tentam ocultar as coisas Botar embaixo do tapete Embaixo da toalha Mas a mapa vem com tudo Até por ser uma escola De comunidade E vem com tudo Mostrar isso aí Essas diferenças Das nossas diversidades E vamos botar para fora Isso com muita razão E propriedade E vai ser lindo Está sendo bem desenvolvido Pelo nosso carnavalesco Vai ser muito lindo Eu já estive vendo Os protótipos Das fantasias Aquelas que a gente ainda Não mostrou Porque as fantasias Da Vila Mapa Não tem segredo nenhum É só entrar no Face Da Vila Mapa Vai encontrar As nossas fantasias lá Exceto Baianas Bateria Comissão de Frente Destaques A escola também vai falar Sobre essa contribuição Do negro do Rio Grande do Sul Com certeza É que nem Diretor de carnaval O Jorge Está explanando E fala sobre Todas as diversidades Inclusive isso Que tu está me colocando Que é mais É sobre o negro Sim E eu acho que É que nem o Jorge fala Tem muitas coisas ocultas Que a Unísio da Vila Mapa Vai tentar Mostrar na avenida E Sem Preconceito Né o Jorge Presidente Então a Unísio da Vila Mapa É uma escola de comunidade E aqui a gente tem Grandes pessoas Como o Gegé Que é o grande cantor Que tem uma família Que faz parte do carnaval Seu irmão Gilson E o O Gilmar E Gegé fez parte Também do Bombas da Orgia Já está há quantos anos Na escola já? Ah Vou para o meu terceiro ano Na escola Em Vila Mapa E Graças a Deus Estou muito bem lá Muito bem mesmo A comunidade toda Me abraçou E eu abracei a comunidade E aqui o Caco Caco grande passista O grande Caco E aqui Caco Levanta um pouquinho Pra quem não conhece o Caco O Caco é um passista Que De renome dentro do carnaval De Porto Alegre Que fez parte Da Imperadores do Samba Que é a minha escola hoje Caco Como é que está sendo esse Esse retorno na dança Pra você? É maravilhoso né Acho que a comunidade da Mapa Fez eu de novo Voltar o samba E ver que O samba Sempre foi de comunidade E a Mapa O presidente Baia O Jorge O Gegé A bateria A comunidade toda Eu estou muito feliz Acho que não teve o melhor retorno Isso não seja na Mapa Está muito bacana Eu estava conversando com o Gegé É sua filha Mariana Enquanto o Gegé Vai se aprontando ali Pra você cantar o samba de novo Que eu vou falar com a sua filha aqui E o Yelson Chega aqui por favor O casal Mirim Chega aqui por favor Aqui na frente Aqui na frente Aqui na frente O Yelson O Yelson É um mestre-sala Mirim Que é filho de um grande mestre-sala Do Carnaval de Porto Alegre Lá na União da Vila do IAPI Gustavo Tiriri Meu parceiro Tamo junto Saiba que mora no meu coração E a filha do Gegé Ela está estreando? Ela saia de estandarte já há dois anos na Vila Mapa E esse ano ela optou por ser porta-bandeira E aí eles fazem o padd né Quem sabe a gente criou esse casal aí Tá certo, é isso aí E Yelson Manda um beijo pro teu pai ali naquela câmera ali Manda um beijo pro teu pai Manda um beijinho Aí velho Vamos cantar então Samirredo mais uma vez Vamos embora Unidos de Vila Mapa Carnaval 2013 Ixi Alô Vila Mapa Pai, eu sou gaúcho De bomba, xixi, marrão Genuíno e brasileiro Dos papas, meu doce e ricão Eu sou gaúcho Ah, eu sou gaúcho De bomba, xixi, marrão Genuíno e brasileiro Dos papas, meu doce e ricão Ó meu Rio Grande Ó meu Rio Grande As lindas veredas do sul Oi, olha o índio Olha o índio Do índio nativo guerreiro Cortado por um céu azul Oi, terra Terra abençoada Cobiçada Colonizada Pelo invasor Atravessando Atravessando fronteira Em meio a disputa do poder O negro trabalhando pra valer A cobiça A cobiça A cobiça Fez migrar Gente Gente de todo lugar Ei, cigano Ei, cigano Traz o destino na palma da mão Ei, cigano Ei, cigano Ei, vamos em grande Como olhe o nosso Ei, cigano Ei, cigano Traz o destino na palma da mão Ei, cigano Ei, cigano Ei, cigano Ei, cigano Com os imigrantes Colorindo o nosso chão E surge O Brasil Pra guiamento Pra acessar a miscigenação Vai Mas a coisa africana Plantou raízes em nosso coração Quem é o saco Esse monsaico cultural Que cresce o gaúcho Vai A educação formal Os seus costumes Os seus costumes Os seus costumes E tradições Em vida Meio popular Nacional Nelha 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 Em bananda Nelha 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 Eu sou gaúcho, ah, eu sou gaúcho, de bomba, xixi, malão, querendo e brasileiro, dos papas que eu trouxe em mim, eu sou gaúcho, ah. Quero saber agora como é que estão os preparativos, então, para esse carnaval de 2013. Bem, os preparativos, a nível de destaques, já iniciaram a fazer, porque o destaque é complicado, né? A costura é rápida, né? A aramagem também é rápida, mas o bordado é que é complicado. Então, a gente tem que liberar isso tudo antes, né? A contento, para a gente não entregar essa fantasia em plena avenida, né? Que daí complica. Quem é o carnavalesco da escola? É o Almeida. Almeida. E como é a participação da comunidade nesse trabalho todo de base? Olha, para a minha surpresa, é o meu primeiro ano de Vila Mapa. Uma simpatia pela escola, sempre ia lá, mas não tinha, assim, noção do que é Vila Mapa, a comunidade Vila Mapa. A gente fala muito de escola de comunidade, mas nem toda comunidade é igual à outra. E eu fiquei muito surpreso pelo apoio, as boas-vindas ao meu trabalho. E, assim, isso motiva, é o que nos dá aquele algo a mais para poder trabalhar com mais vontade, com mais querer, entendeu? Não que eu não tenha isso, mas isso motiva mais a gente ainda de eu dar aquele plus. E, às vezes, está ligando toda hora para o presidente, dizer, pô, presidente, vamos lá. Olha, tem mais isso, tem mais aquilo, aquele outro. Eu dou um cansaço nele, mas é para o bem da escola, entendeu? E eu não consigo ser um diretor de carnaval por ser diretor de carnaval, até por ter sido presidente. Então, eu tenho uma visão ampla da escola, então eu contribuo com o presidente no que eu posso, dentro das condições financeiras, enfim, das condições gerais da escola. Não vou pedir um absurdo, né, de uma coisa, até no primeiro momento. Bah, Jorge, eu não tenho condição de pagar teu cachê. Me dá a condição de trabalho que eu estou dentro. Então, Jorge, olha para aquela câmera ali agora e convida o pessoal da comunidade, convida todos os amigos para fazer parte do seu ensaio. Bom, gente, a Vila Mapa, ela ensaia aos domingos, a partir das 20h30. Eu gostaria, como tem adorado, contar com toda a comunidade que já aprendeu o samba, porque o samba é muito gostoso, é de boa levada, fácil de aprender. E eu gostaria, daqui para frente, sempre essa energia de vocês, como nos deram lá na mostra de São Merredo, que deu, sabe, até lágrima nos olhos dos nossos destaques, por ver a comunidade apoiando o nosso trabalho. E isso nos dá um amparo que vocês não têm preço, vocês não têm imaginação do que isso possa nos trazer de motivo no trabalho. E, às vezes, a emoção no trabalho é muito bom, porque é aquilo, Vinícius, que a gente diz, pô, eu estou 300 anos dentro do carnaval. Eu não arrepio depois de passar a fita amarela, olha, a faixa amarela. Não existe. Não existe, então tu está fora. Eu arrepio sim. Arrepia antes, arrepia depois, arrepia durante. Com certeza, quem não arrepiar, está fora. É de arrepiar! É verdade. É isso aí, parceiro. Muito obrigado, então. Muito obrigado, Jorge. Muito obrigado, Baia. Obrigado a vocês. Que vocês sejam felizes nesse carnaval de 2013. Obrigado a todos. Bom carnaval, sucesso. Obrigado, estamos em busca disso tudo, né? Certíssimo. Nós vamos agora para um breve intervalo e já voltamos. Tom Astral, é contigo, meu querido. Boa hora. Sextas e sábados, a gente está lá indo voltando. O técnico de Giovanni. O meu coração, hoje tem paz, recepção, vou pra trás. Eu encontrei um grande amor, felicidade me encheu. Como brilho no ar, e sempre me acompanhar, essa viagem esforçou, meu sonho se realizou. A gente se encontra no ar, e sempre me acompanhar, é tão bonito, é tão bonito o nosso amor, a gente tentando querer, querer. Fazer, faz até a terra tremer, tremer, a luz de luz que eu me ver, o sol do meu amanhecer, é você, é você, meu bem querer. E a gente se fala no ar, e sempre me acompanhar, tem água de chuva no mar, caminhar pro mesmo lugar, sentar sem medo de errar. É tão bonito, é tão bonito o nosso amor, a gente tentando querer, querer, mas até a terra tremer, tremer, a luz de luz que eu me ver, o sol do meu amanhecer, é você. Daqui a pouquinho a gente volta. Daqui a pouquinho a gente volta. Daqui a pouquinho a gente volta. Te aclama, essa é a tua história, desde a chama da vitória, a força de uma escola, que nunca irá se covar, que não se rende, que vai lutar, restigar. Pede passagem e se mostrem superações, entre felizes iremos ficar no panteão dos campeões. Batalhas, batalhas diárias, batalhas diárias, a vida nos traz, adversidades não vão nos deter, guerreiros que somos, não vamos jamais, desistir do sonho. Queremos vencer, queremos vencer, imagem lançada no mar, viagem na mitologia, martelo escuro dos deuses, roxado na sabedoria. Um acorde dissonante do destino lhe tocou, um piano com saudades da sua mão, linda melodia, que compõe o lutador e a batuta do maestro, rege a superação. Maraiá, forma as tortas de aleijadinho, perfeição, perfeição, esculpidas com fé e amor. Sobre rodas a bailarinos, para heróis, espírito vencedor, de eficiência tão singular, a luz de artista segue a brilhar, abraço de um país que tem que se orgulhar. A nossa comunidade, é gente humilde, luta pra vencer na vida, raça, dignidade, lindade que desfila na avenida. Sorriso de uma criança, que estampa a força de um cisnaltaneiro, em vermelho, verde e branco, o amor é dinheiro. Guerreiro, sorriso de uma criança, que estampa a força de um cisnaltaneiro, em vermelho, verde e branco, o amor é dinheiro. Xinga, teu povo te ama, te aclama, essa é a tua história, tens a chama da vitória, a força de uma escola, que nunca irá se culpar, que não se rende, e vai lutar. Xinga, teu povo te ama, te aclama, essa é a tua história, tens a chama da vitória, a força de uma escola, que nunca irá se culpar, que não se rende, e vai lutar. Xinga, pede passagem e se mostre superações, entre felizes iremos ficar no panteão dos campeões. Estamos de volta com o Encontros do Samba, aqui da TVE, já está conosco aqui a Estado Maior da Restinga, para falar sobre a escola, sobre os preparativos da escola para 2013, conosco o Guto, que é mestre de bateria, e com o Gordo, que é o diretor de carnaval da escola, bem-vindos ao Encontro do Samba. Bem-vindo, rapaziada. Enquanto o Samba recebendo a campeã do carnaval de 2012, Estado Maior da Restinga, que tirou, não vamos dizer que tirou, que ganhou o título do imperador com aquele um décimo, ainda que está engasgado aqui na garganta. Mas, se Deus quiser, esse ano a gente vai conseguir tirar o título, Gutinho, será que vai conseguir tirar o título do Estado Maior da Restinga? Pois é, nós, primeiramente, agradecer a oportunidade de nós fazer o presente no programa, e nós estamos trabalhando devagarinho lá na terrinha, como quem não quer nada, para tentar manter esse ciclo de três anos consecutivos, levando o título do carnaval. Mas, sabemos que temos que respeitar, principalmente, o imperador de Samba, né? É, a gente tem, eu e o Gutinho, a gente tem uma amizade, que ele tem uma amizade com o Brinco também, uma amizade muito boa. E a gente fala para ele que, em 93, a Restinga ia ser tricampeã, daí em 93 o imperador foi lá e tirou o título da Restinga. Ainda continua isso para ti, ainda tu sonha com isso toda noite, né? Porque a profecia não se repita, né? Esse ano que nós temos que levar o nosso trilé, Alex, para a terrinha, porque há 20 anos atrás, o Operadores passou à frente, né? Então, vamos ver se esse ano a gente consegue fazer com que não se repita e que a gente vai ficar na Zona Sul e Tito, só que no extremo sul, né? Daí depois a gente conversa, né? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Gutinho, para manter esse título, então, na Zona Sul, o que a escola vai trazer como inovação, por exemplo, na bateria? Vai ter alguma novidade, alguma alteração ou não? Tirei, referente à bateria, na verdade, como o nosso enredo é superação, né? E eu, esse ano, eu estou, digamos que eu estou revendo algumas coisas em cima do meu próprio trabalho que a gente vem fazendo lá, que não sou somente eu, né? Eu tenho os intimistas, eu tenho meus diretores, eu tenho todo um apoio lá que dá uma estrutura para a gente chegar até o dia do desfile. E nós estamos, na verdade, esse ano, numa linha diferente de rever a maneira na qual a gente vem trabalhando e fazemos um carnaval, digamos, uma linha mais retrô, valorizando mais o samba, entendeu? Aquele samba mais gostoso, mais cadenciado, sem muitos excessos, entendeu? Então, na verdade, esse ano o intuito é fazer algo diferente para nós mesmos, entendeu? E, de certa forma, nós vamos estar nos superando porque nós vamos estar fazendo um trabalho diferente, uma linha diferente do que a gente vem fazendo. Com certeza, mantendo o padrão, cuidando e aperfeiçoando cada vez mais a nossa qualidade rítmica, entendeu? Isso a gente está sempre trabalhando com muita... É muito incessante esse trabalho de formação de ritmista que a gente tem, que eu fico de maio até outubro, numa oficina formando ritmistas indo na escola. Dessas oficinas, os ritmistas que têm qualificação, que estão aptos, passam para entregar a bateria principal. Isso é um trabalho que a cada ano a gente trabalha mais recentemente em cima disso. E no trabalho para a avenida, com certeza, quem sabe apreciar um bom som, um bom samba e valoriza aquela boa batucada, vai ver que nós vamos trabalhar em cima disso. Um bom samba, um samba gostoso. Igotinho, essa é a tua mudança que está falando na bateria do estado maior da Restinga. Ela vem porque o estado maior da Restinga, a bateria do estado maior da Restinga, foi a primeira bateria do Rio Grande do Sul a tocar no Rio de Janeiro. Então, conseguiu tirar um pouco do que tem de bom lá e conseguiu transferir para a sua bateria lá no estado maior da Restinga? Com certeza, a nossa ida até o Rio de Janeiro, Vinícius, foi muito positiva, né? A gente consegue ver melhor as coisas, né? A gente, cada vez que a gente vai... Tanto as coisas boas como as coisas ruins, né? Com certeza, como eu digo, nem tudo que reluz... Porque o pessoal pensa que, o pessoal aqui de Porto Alegre pensa que tudo que tem lá no Rio é bom. Não é tão bom assim, não, gente. Tem muita coisa boa aqui, como tem muita coisa boa lá, que dá para fazer esse intercâmbio e a gente conseguir fazer um bom trabalho. Continua, Igotinho. Com certeza, nem tudo que reluz é ouro, né? Então, eu tenho isso comigo, eu acho que o que é de bom a gente aproveita. Mas tem coisas que, para a minha, para a nossa filosofia de trabalho dentro do estado maior da Restinga, tem coisas que a gente prefere levar do nosso jeito mesmo, entendeu? E esse ano, com certeza, a bateria vai ser isso. Eu vou fazer, eu vou valorizar o bom e velho samba. Um andamento mais acomodado, entendeu? Para que o pessoal da Harmonia possa... Os intérpretes da Escola do Carreção possam interpretar melhor o samba, sem estar atropelando, sem estar... Para que os outros componentes tenham a condição de sambar na avenida. Essa é a minha preocupação, entendeu? E que quem estiver na arquibancada, para o público e jurado, que o nosso trabalho é feito para o público, mas também para o jurado. Eles têm que ouvir a bateria, entendeu? Então, e isso vai ser a minha metodologia para esse ano. Esse vai ser o nosso diferencial. Um velho, bom samba, bem gostoso, bem comportado, respeitando o fundamento que é a samba. Porque eu, na verdade, acho que tem coisas que acabam se perdendo. Eu quero valorizar, entendeu? Valorizar e tentar um resgate para aquele samba de verdade, assim. E não focar aí, digamos, em muitas modinhas, né? Que hoje a gente vê e às vezes a gente vê que daqui a pouco a gente se deixa levar e está na modinha. Não. Eu quero manter o samba maneiro. É isso. Vamos falar um pouquinho com o Gordo aqui também, né? Pois é, Gordo. Quero te perguntar. O Guto já jantou aqui, falando sobre superação. Qual é todo o tema? O nome do tema? Primeiro, boa tarde a todos. O tema é... A restinga pede passagem e se mostra em superação. Trifeliz iremos ficar no Panteão dos Campeões. Então, as pessoas acham que o tema de superação é o tema de uma pessoa que tem um problema físico. Não. Superação é todo tipo de superação. É um guri que é criado numa vila e conseguiu estudar, trabalhar, se formar. É a restinga tentando buscar o tricampeonato, que a gente perdeu já por duas vezes. Então, isso é uma superação também. Nós temos a terceira chance de buscar o tricampeonato. Então, essa é mais uma superação para a restinga. Esse tema, aliás, que o teu presidente, lá no ano passado, 2012, no desfile das campeãs, ele fez questão de adiantar qual seria o tema. Lá, estava num discurso inflamado, estávamos na Avenida acompanhando, num discurso inflamado dele, ele falou, ó, o tema vai ser superação. É verdade. E a restinga está sempre buscando, sempre, estar na frente das outras escolas. A restinga já tem, hoje, dois temas para o ano que vem, que ainda estão em negociações. Então, a restinga está sempre na frente. Provavelmente, esse ano, novamente, o presidente vai, novamente, na Avenida, anunciar já o próximo tema. Então, a restinga está sempre procurando, está sempre na frente, trabalhando, para nós conseguirmos fazer o trabalho com mais tranquilidade. Já estou aqui, ó, estou aqui já, falando aqui com meus amigos aqui, grandes músicos, o Alex, que é o diretor de harmonia geral, de harmonia não, de harmonia do carro som, e o Tom Astral, que faz parte aqui da banda do programa, com a rapaziada ali que também faz parte do programa. E, o Alex, você tem a função, não a função, mas acho que o carinho de dirigir, vamos supor assim, Wander Pires, que, na minha opinião, é o maior cantor de samba e rede do carnaval do mundo. Como é que é essa sua sintonia com ele? É, para nós, lá na restinga, já é o terceiro ano que ele faz parte do nosso grupo, né? E quero dizer assim, ó, até porque a restinga, ela é uma escola que acolhe as pessoas, entendeu? E o Wander, Deus, do primeiro momento que chegou lá, ele foi acolhido pela comunidade. Então, para nós, fica fácil. Ele tem um carinho muito grande por mim, pelo Guto, pelo Preto, né? Então, fica tudo fácil, é fácil de trabalhar com ele, né? É, e é uma honra, né? É o terceiro ano que eu estou trabalhando com um grande intérprete, assim, que é o melhor do mundo, porque o carnaval, o melhor carnaval está no Rio, né? Então, para mim, é muito bom isso. E essa parceria de vocês dois aqui, que já vem de uma longa data, tanto do samba astral, e agora teve a oportunidade de trazer o Tom para sair no carro de som de vocês. Fala aí, Tom, como é que está essa tua experiência agora, lá no estado maior da restinga? Não digo experiência, a primeira experiência, mas experiência de estar no estado maior da restinga, juntamente com teu amigão Alex aqui. Esse ano eu estou dentro, né? Porque a minha relação com a restinga já, como tu falou, desde o tempo da banda, a gente sempre trocou lá, os guris, metade da banda era da restinga, né? Tinha o Alex, tinha o Sandrinho, tinha o Fininho. E a gente sempre, eu falava muito com o Guto, né? Nesses anos todos, o Guto, ah, tu tem que vir, tu tem que vir. Então, o namoro com a restinga já não é de agora, então. Esse ano, gente, o Alex me convenceu aí, eu estou lá incomodando ele, né? Tinha que incomodar alguém, escolhi ele, amigo, né? Não vai ficar muito triste. E a gente, só mudando agora um pouquinho de assunto, dá o serviço onde a garrapazeira está fazendo lá no Boteco do Giovanni, com esse pagode, fala onde é que é lá em Novo Hamburgo, lá o local direitinho. Convidar vocês que estão para um bom samba, passando da ponte para lá, só tem um lugar que faz bom samba lá em São Leopoldo, Novo Hamburgo, em St. Sapkak, que é os arredores lá, que é lá no Boteco do Giovanni. A gente está lá sextas e sábados, o Alex até já foi lá fazer samba lá também, né? Incomodar com a gente lá. Então, passando da ponte para lá, só tem um canal. Qual é a rua? Grita daí. Pedro Adams, filho. Na frente do Senai, não tem erro. Todo mundo sabe onde é que é. Vinícius. Oi, fala, meu amigo. Além do Alex e do Tom, a restinga está trazendo também este ano aí o Lúcio, Sete Cordas aí, que era conhecido aí como Lúcio, que era do Cavaco aí, tradicionalmente. O Lúcio tocou comigo há muito tempo, na verdade o Lúcio me conheceu menino, né Lúcio? Já tocou comigo em 2008 lá na Vila do IAPI e a gente tocava numa banda que era o Pura Casa. Então o Lúcio já me conhece já faz um tempo, o Lúcio é uma grande música de Porto Alegre. E aproveitar também e convidar vocês amigos aí para curtir o samba do Guerreiro nos domingos, na quadra do Fidalgos, ali na Avenida Ipiranga, 2495, o samba do Guerreiro a partir das 19h até a meia-noite. Dá uma chegadinha ali, a rapaziada da banda está com a camisa do samba do Guerreiro. Se puder dar uma mostradinha ali, a camisa do samba do Guerreiro. É isso aí, esperamos vocês lá no todo domingo. Vamos cantar mais um pouco o samba em rede do Carvalho? Só antes, cara, eu sei que ele não vai querer te falar, porque isso é, né, tem esses segredos de estado que toda escola tem. Mas o Alex pode te dar detalhes assim, que a harmonia não vai vir uma coisa simplesinha assim. Ah, tem segredo? Tem segredo? É, pô, aí é brincadeira, mas tudo bem. É, juntamente, eu e o Guto a gente conversa muito, né? Então, como o samba, o tema fala da superação, eu vou dar só um detalhezinho só, né? A harmonia também do Estadual da Restinga, ela vem com alguma surpresa. Vai ser um carnaval diferente para nós, né, Guto? E eu acho que bastante pessoas depois, não sei se vão falar bem ou se vão falar mal, mas que vai haver uma surpresa muito grande no nosso carnaval, junto com a bateria no carro de som da Restinga, vai. Então tá certo. Muito obrigado, então, aos amigos, a gente vai encerrando o programa por aqui. Alô, Alain, dá um tchauzinho aí. Muito bem, vamos ficando por aqui com o Encontros do Samba de hoje. Quero agradecer a presença da Estado-Maior da Restinga, ao Guto, ao Gordo, muito obrigado. Bom carnaval, sucesso, né, rumo ao tricampeonato. Obrigado, Tomastral, amigos. Obrigado, Vini. Voltaremos no próximo final de semana com mais Encontros do Samba. Até lá. E vamos de samba. Vamos lá. Diga, teu povo te ama, te aclama. Essa é a tua história, tens a chama da vitória. A força de uma escola que nunca irá se curvar, que não se rende, que vai lutar. Estiga, teu povo te ama, te aclama. Essa é a tua história, tens a chama da vitória. A força de uma escola que nunca irá se curvar, que não se rende, que vai lutar. Estiga, pede passagem, se mostrem superações. Entre felizes iremos ficar no panteão dos campeões. Batalhas diárias a vida nos traz, adversidades não vão nos deter. Guerreiros que somos não vamos jamais desistir do sonho. Queremos vencer, imagem lançada no mar, viagem na mitologia. Martelo, escudo dos deuses, bolsado na sabedoria. Um acorde dissonante do destino lhe tocou, um piano com saudades, da sua mão, linda melodia. Que compõe o lutador e a batuta do maestro, o gás de a superação. Um acorde dissonante do destino lhe tocou, um piano com saudades, da sua mão, linda melodia. Que compõe o lutador e a batuta do maestro, o gás de a superação. Como as tortas de abeijadinho, perfeição, esculpidas com fé e amor. Sobre rodas a bailarinos, para heróis, espírito vencedor. De eficiência tão singular, a luz de artista segue a brilhar. Abraço de um país que tem que se orgulhar. A nossa comunidade É gentil de luta Pra vencer na vida A nossa dignidade Verdade que desfila na avenida Sorriso de uma criança Que estampa a força De um cisneão taneiro Em vermelho, verde e branco O amor é dinheiro Sorriso de uma criança Que estampa a força De um cisneão taneiro Em vermelho, verde e branco O amor é dinheiro Diga teu povo te ama Te aclama Essa é tua história Tens a chama da vitória A força de uma escola Que nunca irá se culpar Que não se rende Que vai lutar Diga teu povo te ama Te aclama Essa é tua história Tens a chama da vitória A força de uma escola Que nunca irá se culpar Que não se rende E pra lutar Esse ar É de passagem E se mostra em superações Valeu gente!